Saco! Paquerar é uma coisa ótima, né? Ai, mas é super estressante. Ontem um carinha aí qualquer me chamou pra sair. E aí ele me perguntou como se fosse a maior naturalidade do mundo. E aí, vamos jantar amanhã? E eu super fofa sorri pra ele e disse, é claro que sim. E aí começou meu inferno na Terra. Não, porque eu tive que me reprogramar mentalmente, porque eu tinha que estar no mínimo apresentável, né? Aí eu tive que cancelar todos os compromissos canceláveis. E aí comecei a minha odisseia. É, comecei pelo regime, sabe? Tô fazendo aquela dieta, aquela dietinha do queijo. É, super fácil. Você fica o dia inteiro sem comer. E quando você sente que vai desmaiar, aí você come uma fatia de queijo. Aí é super saudável. Bom, dieta resolvida, então vamos cuidar do corpo, né? É, pés e mãos, sempre. Não, você não vem me dizer que amanhã é inverno e que eu vou usar bota de cano alto. Eu sei. Mas o homem tem uma certa tara, sabe? Por pés, ai, uma coisa estranha. E aí também tem a depilação. É, porque ninguém merece sair com um urso, né? E aí lá vai a gente, né? Depilar perna, buço, sobrancelha, virilha, etc, etc. Ai, mulher sofre, viu? E aí, acabado tudo isso, a gente vai escolher a roupa, a maquiagem, fazer o cabelo. E aí vem o pior deles. A lingerie. É, porque roupa íntima ou é bonita ou é confortável. E aí, eu abro meu guarda-roupa e vejo aquela calcinha de algodão super confortável, do tamanho de uma lona de circo, bege, praticamente um método anticoncepcional. Aí eu penso, bom, não vai dar pra ele hoje mesmo? E visto aquela calcinha. Depois, quando eu olho, começa a pintar aquela dúvida, sabe? E aí eu penso, bom, mesmo assim dá pra ele, e se ele vê a minha calcinha? E se ele me leva num restaurante que eu tenho que subir escadas na frente dele? E aí, eu deixo a calcinha amiga de lado e pego aquelas mínimas, sabe? Cheio de rendas, que com certeza vai ficar entrando na sua bunda a noite inteira. Bom, mas é melhor prevenir, né? Aí depois de linda, perfumada, histérica e faminta, adivinha o que aconteceu? O telefone toca e ele me liga se desculpando, falando que hoje tem jogo do Corinthians e que o fenômeno vai estar em campo. Fenômeno. Fenômeno sou eu que fiquei dois dias me arrumando pra você, seu imbecil. Mas aí eu me controlo e falo pra ele, tudo bem. Depois ele me dizia, ah, então a gente pode se ver outro dia. É, os homens pensam que a gente levanta da cama e vai direto pro carro deles. Mal sabiam eles o tanto que a gente se arruma, tudo o que a gente gasta, as dores, as humilhações. Ai, nossa, me deu uma dor agora. Será que eu tô tendo aquele AVC? Acho que pode ser fome, né? Alguém tem um pedacinho de queijo aí? Alguém tem um pedacinho de queijo aí.